Rafa, como é que eu vou saber quanto de dinheiro que eu tô ganhando de fato? Como é que eu vou saber quanto que eu posso tirar do meu faturamento pra eu devolver a pessoa que eu peguei emprestado, pra devolver o banco, pra poder devolver lá nos meus investimentos, que era o dinheiro que eu tinha guardado ali? Como é que eu vou saber? Como é que é isso? Quantos porcento? Se eu tô sobrando quanto pra mim? Vendi mil reais por dia, quanto que tá sobrando pra mim? Bom, em cima disso aí você tem que ter uma base da sua lucratividade. Você tem que ter um custo de produção já definido, um custo de produção claro pra você. Se você começou o seu negócio, tá ganhando dinheiro, você precisa saber se você está de fato ganhando dinheiro ou se você está pagando pra poder trabalhar. E pagar pra trabalhar eu vou garantir pra você que é uma coisa que não vale a pena. Eu já contei essa história pra vocês, mas eu acredito que vale a pena contar de novo. Quando eu comecei a minha empresa de 1,99, foi uma das primeiras empresas que eu montei independente, só eu mesmo com raça e coragem, isso a gente tá falando lá de 2000 e... Não, 2006, 2005, nossa, você tem pra caramba. Ali eu não sabia disso não, eu ia lá, comprava um produto de 1,99 lá, comprava um caderno, aí esse caderno eu pegava e colocava só o preço que eu achava que valia. Ah, ali na outra loja vende esse caderno a 5 reais, eu vou colocar 5 reais também. Não tinha essa clareza, eu só queria ganhar um dinheiro em cima. Mas isso atrapalhava diretamente nas minhas vendas, porque alguns produtos realmente vendiam no preço do mercado, só que por não acompanhar a minha necessidade de custo, o custo, o dinheiro que eu tinha investido, o que que acontecia? Eu estava trabalhando com uma lucratividade extremamente baixa, extremamente baixa. Tinha caderno que eu tava ganhando lá 10 centavos. Como tem muito batateira, Rafa, aqui na minha cidade eu vendo a batata a 2 reais, a 5 reais. Só que peraí, nessa linha de produção sua, esses dias não, essa semana, acho que foi ontem, anteontem, a pessoa me falou, ah, eu vendo meu cone a 5 reais. Aí eu falei, pelo amor de Deus, você tá, por que que você tá fazendo isso aí? Ah, não, eu trabalho com a batata congelada, meu único trabalho que eu tenho é de fritar a batata. Eu já vou no mercado e compro ela já lá, os pacotes congelados, eu só frito mesmo. Aí eu falei, caramba, aí, Rafa, eu tô fritando no óleo, que o óleo aqui é barato, eu tô comprando um óleo, acho que era a 2 e pouquinho, a 2,99 aqui, tô ganhando bem, cara. E olha só, olha o que o cara tá fazendo, tá comprando a batata congelada no supermercado, tá fritando no óleo e ele não tem clareza e tá vendendo a 5 reais um cone. Eu falei, quantos gramas tem esse cone? Ah, tem, eu faço bem servido mesmo, dá pra duas pessoas praticamente comer. Eu falei, cara, mas por que que você tá fazendo isso? Aqui na minha região não dá pra vender mais caro que isso e não sei o que, não sei o que lá. E foi inventando um monte de maluquice, foi falando maluquice, 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 maluquice. E eu deixei pra ver até onde aquela pipa chegava, né? Aí depois eu falei, então vamos fazer um negócio, vamos fazer uma montagem do seu custo aqui pra gente saber o que que você de fato está ganhando, quanto que verdadeiramente essa batata tá saindo pra você. E chegamos ao ponto de fazer essa montagem aí. Sabe que quanto, só pra gente dar o final da história, mas você precisa saber o meio dela pra você corrigir, se você estiver fazendo isso também, essa batata pra ele tá saindo a R$6,50. Pra ele, não é pra vender pro cliente não, é pra ele tá saindo a R$6,50. No mínimo que daria pra ele vender, no mínimo, estourado, ganhando mal pra caramba, seria a R$10. Ganhando mal pra caramba, vender a R$10. No mínimo, certo? Aí ele poderia colocar a batata bem servida dele e tudo mais. Então, quando você não tem padronização em cima disso aí, fica bem complicado. Primeira coisa, se você não tem padronização, já complica você ter uma base de custo. A base de custo vem quando você vai padronizar o seu produto, e em cima desse produto, que você sabe, agora são 200 gramas de batata, em um cone, uma colherzinha pra perfurar as batatas pra degustação, são dois potinhos de molho, de 20ml cada molho. Eu vou entregar pra esse cliente ali, três guardanapos, e isso vai ser X. Pronto, você já sabe como é que vai ser o seu produto ali. Tá definido pra você, pro seu cliente. Agora você sabe quanto que você tem de consumo de produção pra cada um. Agora, quanto de custo que isso tá saindo pra você? Aí eu vou fazer a conta pra ele, e falo, não, Rafa, é impossível tá saindo esse preço. É, o cone pra mim, ó, o óleo, o quanto que eu gasto no óleo. Só que aí nós vamos fazer a conta, o batateiro, quando ele vai fazer a porcaria da conta dele, o que que ele pega? Coloca o óleo lá no negócio, e ele só faz a contagem do dia. Ah, eu fiz essa fritada aqui do dia, e ele não tem ideia do que que vai acontecer amanhã, o que que vai acontecer em uma semana, o que que vai acontecer em uma quinzena, o que que vai acontecer no mês. Então, olha só, o que que ele fazia? Ele pegava o óleo e colocava ali. Só que, como o óleo tava trabalhando, o ponto de fumaça do óleo é de apenas 130 graus, estourando ali 150, se for um óleo bom, né, ele bate 150 graus ali de ponto de fumaça, ele pegava essa batata e fritando essa batata congelada no óleo. Olha só que bicho pirado. Quando ele misturava essa, colocava essa batata na imersão, a batata automaticamente dava um choque no óleo, o óleo quebrava a temperatura, a batata, em vez de fritar, começava a cozinhar. Só que no primeiro processo de cozimento, o que que a batata fazia? Chupava o óleo dele todinho. Ele já perdia ali em média de 5% do óleo que ele tava na cuba. Saiu a batata no final extremamente encharcada. Como a gordura baixou muita temperatura, ela automaticamente teve que gastar mais tempo na fritura. Gastando mais tempo na fritura, ele consome mais gás. Consumindo mais gás nessa fritura, aumentou o custo de produção dele. Outra coisa que acontece em cima disso aí, é que essa batata que ele tava fazendo agora, congelada, no óleo que tem um ponto de fumaça muito baixo, essa gordura, essa gordura não, esse óleo está queimando mais rápido. Quando você faz ali 3, 4 sacos, eu acho que não bate nem isso tudo. O que que acontece com o óleo? Ele fica da cor desse mouse aqui, ó. Fica pretinho, pretinho, pretinho. Por quê? Porque o óleo já está queimado. Fazendo com que você tenha uma troca mais intensificada, uma troca intensificada. Então você tá sempre tendo que trocar. Porque o cliente chega lá e fala, não vou comer um treino. O que que é isso aí? É graxa? Isso é graxa de motor? É? Então não tem condição. Aí o que que tava acontecendo? No primeiro dia tá tudo bem. Só que ele chegava, ah, essa gordura só dá pra fritar, esse óleo só dá pra fritar hoje. E amanhã? Óleo novo. E depois de amanhã? Óleo novo. Então uma gordura que ele usaria pra trabalhar ali por até 4 dias, ele tava gastando mais do que o dobro pra trabalhar com óleo que não tem qualidade. Então, quando você começa, é legal você tá começando? É legal, mas você tem que começar com inteligência em cima desse mercado. Não são os números só que tem que falar com você. Só que assim, a galera tem que... Quer dizer, não é deixar que os números não falem com você. Entendam os números antes de começar a entender se o seu sonho tá valendo a pena pra você. E quando você não tem clareza desse faturamento, você corre um risco de estar trabalhando, pagando pra você manter ali, fazendo as suas atividades. Um sonho, ele vale a pena? Vale. Vale a pena ser realizado. Mas isso aqui não é um sonho de férias.